Pô, pa, pa Pô, pa Pô Pra vocês que gostam de novinha Novinha de 14, 15, 16 Já tá na puta linha, aí mude essa peca Vai, pega da minha prínquica, colega Segura a balança, mas não se apega Vai, pega da minha prínquica, colega Segura a balança, balança e a pega Mas as minas não aguentam Essas paniagem são novinha Mas já que elas querem dar Sai não, Sina, 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 Sina O V3 que tá cantando e hoje vai mandar pra ele O V3Z que tá cantando e hoje vai mandar pra ela Pega da minha, pega da minha, pica colega Segura a balança, vai dar o cia pega Vai! Pega da minha, pica colega Segura a balança, vai dar o cia pega Pega da minha, pega da minha, pica colega Segura a balança, vai dar o cia pega Pra vocês que gostam de novinhas Gostam de, gostam de novinhas Pra vocês que gostam de novinha, gostam de gostam de novinha Novinha de quatorze, quinze e dezesseis já tá na putaria e muito sapeca Vai, pega na minha plica colega, segura a balança, vai não se apega Vai, pega na minha plica colega, segura a balança, vai não se apega Pega, 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 tá pegando Pega, 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 tá pegando As minas não aguentam, essas minas são novinhas Mas já que elas querem dar, mas já que elas querem dar Fana, 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 f Pra mim você é o mais pica danado